Música A 19ª edição do Congresso Brasileiro de Contabilidade que teve início neste domingo começou bem cedo. Às 8 horas da manhã foi realizada uma caminhada ecológica e depois os congressistas foram direcionados aqui ao hangar, centro de convenções, para realizarem seu credenciamento. Desde o início da manhã de domingo, milhares de profissionais e estudantes do setor contábil já circulavam por aqui, visitando a feira de negócios e retirando os materiais para o evento. Muito trabalho para os expositores que comemoraram a movimentação. Apesar de ser sido só o dia de crescimento não ter começado ainda, só a abertura do evento, a gente já teve mais de 50 contatos e cadastramento de empresas de contabilidade interessadas em trabalhar com a ECEI. Música Às 19 horas o salão principal do evento abriu as portas aos congressistas que foram introduzidos as imagens e sons da Amazônia. Música O clima do evento foi dado pela arte e cultura regional, apresentada por artistas locais. Música O clima do evento foi dado pela arte e cultura regional, apresentada por artistas locais. A sessão solene de abertura contou com os mais ilustres representantes do segmento contábil brasileiro. Além da presença do governador do estado do Pará. Música 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 Para entoar o hino nacional, Fafá de Belém. Música A tradicional entrega da medalha mérito contábil João Lira também fez parte da cerimônia. Nesta edição, o homenageado foi o contador José Martório Alves Coelho. No conjunto de contribuições passadas e ou futuras atribuíveis à minha militância classista, talvez nenhuma se compare a determinado benefício imensurável que encabecei em favor da classe contábil brasileira. Refiro-me ao apoio político que, de certo modo, e de modo certo, pôde oferecer a carreira de uma jovem contadora do estado de Alagoas, uma guerreira nata, em cujo potencial de méritos profissionais e morais, todos poderiam antever a grande líder classista nacional que eles contavam. Maria Clara Cavalcante Pugarim, como primeira mulher na presidência do Conselho Federal do Pará. Maria Clara Cavalcante Pugarim, como primeira mulher na presidência do Conselho Federal do Pará. Maria Clara Cavalcante Pugarim, como primeira mulher na presidência do Conselho Federal do Pará. E nós precisamos, sem dúvida alguma, de eventos dessa natureza para nos conhecermos mais, para nos compreendermos mais. Um país da nossa dimensão, que eu sempre digo que nós ainda não tivemos a competência suficiente para fazer com que a nossa fantástica diversidade nos ajudasse a reduzir as nossas desigualdades. O evento seguiu com coquetel de boas-vindas e show com papá de Belém até as duas horas da madrugada. O evento seguiu com coquetel de boas-vindas e show com papá de Belém até as duas horas da madrugada. E hoje é segunda-feira, o congresso continua e logo pela manhã, às 10 horas, começou o Fórum Brasileiro da Mulher Contabilista. Vamos dar uma olhadinha nas importantes mulheres que estiveram por lá? O tema abordado no Fórum é Ousadia e Coragem. Seu nome é mulher. Quem está debatendo o assunto no palco é Leda Nagli, Silvia Rogato, Laura Miller, Marina Silva. E como vocês podem ver, o Fórum encerrou com este show da Beyoncé faraense. Fórum Brasileiro da Mulher Fórum Brasileiro da Mulher Você continua acompanhando a gente aqui pelo blog do Contabilidade na TV. A gente volta amanhã com mais informações sobre o que aconteceu nesta segunda-feira. Até lá! Fórum Brasileiro da Mulher Joga o braço e bate a bolinha da cima, da cima, tchau, tchau, tchau!